Fala aí, gente! Vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês E se o Alien X fosse o Fulblow? Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Ó galera, aqui tá uma questão bem delicada, né? Porque diferente dos outros aliens que eles têm sim a possibilidade de serem Alien X Fulblow, ou seja, Alien X 100% desenvolvidos Sem a parcela do DNA do bem Por causa do Alien X ele não poderia se tornar Fulblow Sim, ficou chocado com isso, né? Mas olha só, o que vocês sabem, né? O plano do íon no Corrida Contra o Tempo é o quê? Era tirar a trava de 10 minutos Pra assim o bem ficar transformado por muito, muito tempo Em croneando, assim o DNA subscrevendo A parcela do DNA humano do bem e ele virando um croneando 100%, certo? E assim, não é definido um tempo exato Pra quanto tempo precisa pro DNA subscrever Não tem um tempo certo Por causa que já mostrou, né? Algumas situações em que o bem ficou preso no Alien X, por exemplo E um probleminha, ele ficou preso no Massa Cinzenta Não falou qual foi o tempo exato Mas foi um certo tempo, né? Que o bem ficou transformado E nem por isso ele virou Fulblow Porque com certeza passou mais de 10 minutos ali E ele não ficou Nem mesmo com o Ratt, né? Toda a questão de ira Ele ficou praticamente todo transformado no Ratt E muito menos em Bendezona Universo Em que o bem ele fica 3 horas transformado no pior Mas é porque ali as configurações do Onitrix definidas São mais aprimoradas Então o bem ele pode sim passar mais tempo transformado Tanto que o bem ele ficou preso Como o bullfrague, né? Que é um modo aí de trava De forma de vida, né? Pro bem ficar transformado no Alien X até a hora que ele quiser E nada disso fez com que o bem ele se transformasse No Alien X na Fulblow Mas tem essa possibilidade que sim Que ele passar muito, muito mais, muito tempo Bem transformado A parte do DNA do bem vai sumir E o DNA vai sobrescrever Agora no caso do Alien X Isso não aconteceu Porque por causa que o albido Em uma realidade alternativa Que foi mencionada pelo Paradoxo E essa é a realidade do videogame Bendez Vilgades Ataques O albido ele ficou um ano inteiro Transformado no Alien X E nem por isso o DNA sobrescreveu Ele ficou sendo um sapo celestial 100% desenvolvido, entendeu? Daí como é que eu explico essa questão Essa exceção do Alien X? Eu digo que é por causa da natureza cósmica dele, entendeu? Por causa que ele já tem isso mesmo De que os sapiens celestiais Eles passam o tempo todo debatendo Algumas decisões deles demoraram milhões de anos Para decidir e tudo mais Então no caso do Alien X Tem essa exceção de que Não importa o tempo que passa Mas o bem ele vai sim permanecer Com o DNA humano Na verdade é porque a parcela do bem ali Presente no Alien X É de suma importância É por causa que o Bélicos e a Serena já falaram Que eles precisam da voz da razão Aí que surge uma pergunta No caso do Alien X Tem o bem ali Presente lá com o Bélicos e a Serena Só que os demais sapiens celestiais Eles não tem o bem Então isso quer dizer que o Omnitrix Quando transforma o bem no Alien X Ele tá saindo da ética Por causa que o alienígena Ele tem que seguir Na mesma linha biológica Todas as características da espécie Aí tendo o bem ali Seria uma coisa que estaria mudando Seria uma coisa nova Diferente dos demais sapiens celestiais Será? Segundo palavras do Dawen e McDuff O Alien X Ele contém a sua própria dimensão de debate Que existe dentro da sua cabeça O Dereck complementa isso Dizendo que Mas ao invés de ser um lugar real É uma interpretação visual Do que tá acontecendo mentalmente Ou seja O que a gente vê Quando o bem tá discutindo Com o Bélicos e a Serena Não é algo real É uma representação Do que tá acontecendo Pra você ver como o Alien X É um ser muito abstrato Porque aquilo ali Não faz parte da realidade Isso é interessante Pro paradoxo Por causa que você vê O nível de viagem No termo do paradoxo Porque mesmo com essa condição Ele conseguiu Viajar pra dentro do Alien X E falar com o bem Quando ele discutia Com o Bélicos e a Serena Nem interesse nessa parte aí Sobre o paradoxo Entendeu? Então isso não sai Da lógica Da ética do Azimuth Porque como não é uma coisa real Então não tem problema Não tá interferindo aí Na lógica Na biologia Da espécie Não tá mudando nem nada não É só uma interpretação mesmo Então de boa O bem tá ali Mas beleza Ah, então é isso O Alien X não pode virar full blau Não Não é simples assim A gente sabe né Que o bem Ele disputa lá né Com o Bélicos e a Serena E em um universo Ele tá mais profissional né Ele tá conseguindo mais Manjado E convencer o Bélicos e a Serena Essas coisas Então ele poderia simplesmente Chegar pra eles dois E dizer Vamos se tornar Um de 100% desenvolvido Aí vai ser legal Tipo O diálogo deles A Serena Ele vai ficar toda assim Oh, ele quer se unir a nós Por causa que se for assim O bem Ele vai se unir Que vai sair a parcela do bem Não vai ter mais a parcela humana Ou seja O bem vai sumir Ele vai se unir Com as personalidades né Vejando assim Só o Bélicos e a Serena Aí a Serena Ele vai ficar toda assim Ah, ele vai ficar se unir a nós Não sei o que E o Bélicos já vai ficar com aquele O jeitão dele assim Não, não, não Tá vernando Não sei o que né Querendo relutar Mas no final ele ia acabar concordando Porque o Bélicos ele gosta do bem Assim como a Serena Só que o Bélicos ele é mais receoso Por causa que o bem abandonou eles E tudo mais Entendeu Então é isso A maneira do Alex X Ser um alienígena fulgol É o bem desejando Que ele seja fulgol É porque o Sábio Celestiais Tem poder pra isso Por mais que Você diga Ah, mas o Sábio Celestiais Eles podem fazer uma coisa Mas ele demora um milhão de anos Pra decidir Só que mesmo assim Mesmo ele demora nesse tempo todo As ações deles são retroativas Ou seja Se decidir uma coisa Milhões de anos depois Vai ser como se sempre fosse assim Há um milhão de anos atrás Por exemplo O Bélicos ele se transformou no alien X Recriou o universo Daí pro Hulk Os irmãos Vridas Os Incursianos O Ardith Nada daquilo ali Do Bélicos ele se transformou no alien X E recriar Nada disso aconteceu É como se não tivesse acontecido nada Entendeu Pro Hulk O Bélicos ele sempre estava com aquele moletom Entendeu Tipo ele não teve aquele moletom Depois que ele recriou o universo Não Ele sempre estava com aquele moletom ali Também tudo né Os prédios que mudou O símbolo do Senhor Sorvete Entendeu O Hulk pra galerinha ali Já estava assim Porque é retroativo Isso muda o passado Altera o passado Várias coisas que aconteceram Antes da alteração Elas foram apagadas Entendeu Então o Bélicos ele afetou várias vidas Além Entendeu Por causa que você nota Que os prédios lá estão maiores E tudo mais Várias coisas foram mudadas Então mesmo que ele decida Milhões de anos depois Depois que eles estiverem alterados Vai ser como se sempre fosse assim Então não tem problema né Porque os céus celestiais Eles são seres Que eles estão fora do universo Ou seja Tempo e espaço né E os seres que existem Fora do tempo e do espaço Eles estão simultaneamente Em todos os lugares E nenhum lugar ao mesmo tempo Então isso significa que O Ben Prime E o Ben 10.000 Eles compartilham O mesmo sapiens celestial Ele tem que deixar nos seus omni-trixes Né Então se uma só lente Que eles usam É o mesmo Arnx não apenas geneticamente Mas é literalmente O mesmo Arnx Então ele tem esse nível De complexidade Ele tem esse nível O Ben Ele assumir E se unir aí As personalidades De ser só bélicos E serena ali O que é que ia acontecer? Como eu falei Eles dependem da voz da razão Sem a voz da razão Eles podem tomar Decisões fáceis Decisões erradas Decisões que iriam acarretar Em catástrofes Muito perigosas Por exemplo Eles poderiam Vamos reviver os dinossauros Eles tinham essa discussão Vamos reviver os dinossauros Mas é como É algo retroativo É como se os dinossauros Sempre existissem Se eles não fossem extintos E aí milhares de pessoas Iam morrer Com esse fato Os dinossauros Poderiam dominar a terra Entendeu? Então cara Isso é o perigo Do Arnx Fublau Ele ia ser dominado Ali pelo bélicos E a serena Pronto cara Já era Não ia ter voz da razão Não ia ter o bem ali Para controlar a situação Galera É isso que aconteceu O Arnx Ia ser desse jeito Se ele fosse Fublau E também tem uma outra questão Só que eu vou explicar Essa questão Numa continuação Desse vídeo aqui Então você deixa muito like Para eu fazer Essa continuação Vai ser muito top Mas é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal Seja membro Ative o sininho Falou E tchau E aí E aí E aí E aí E aí